Música E ganhou na raspadinha, ela ganhou na raspadinha, ela ganhou na raspadinha Foi tudo que trouxe, e ela se deu bem, foi tudo que trouxe, aí que só te abri Música E ganhou na raspadinha, ela ganhou na raspadinha, ela ganhou na raspadinha, ela ganhou na raspadinha Música Ela ganhou na raspadinha, ela ganhou na raspadinha Foi tudo que trouxe, e ela se deu bem, foi tudo que trouxe, aí que só te abriu Música Ela ganhou na raspadinha, ela ganhou na raspadinha Música Foi tudo que trouxe, e ela se deu bem, foi tudo que trouxe, aí que só te abriu Música Música Ai que sorte que ela Música 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 Música